Operar com base em achismo, é disso que a gente vai falar hoje. O conteúdo que eu te trouxe, ele é realmente preocupante, porque muita gente, talvez a maioria, opera com base no achismo. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, eu acho que eu já ganhei o suficiente, já tá bom esse lucro aqui, vou sair fora, eu acho, eu acho, todo mundo acha e o resultado é que a grande maioria tá aí perdendo dinheiro. Achar na bolsa de valores é resultado de prejuízo na conta. Você não pode achar, a gente trabalha com probabilidade, e é a probabilidade que te traz uma segurança do que você tá fazendo tem maior chance de dar certo ou de dar errado. Olha só essa aula que é muito importante pra que você se mantenha vencedor e pare urgentemente de fazer tudo que tá fazendo de forma errada com base no achismo. Tô aqui porque eu me importo com você. Pois é, se você tá aí triste, chateado porque a bolsa de valores não tá indo pra frente e você tentou e perdeu dinheiro, eu tô aqui porque eu realmente quero te ajudar. Só que eu querer te ajudar não basta. Sabe o que realmente precisa e o que basta? É você querer ser ajudado. Sabe por que eu vim aqui gravar esse vídeo? Porque a quantidade de vezes que eu vejo as pessoas operando na bolsa com base em achismo é absurda. O famoso eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Vamos lá, eu vou operar com vocês agorinha mesmo. Olha aí pra esse gráfico. Bem, olhando assim, eu acho que vai subir. Presta sua atenção. A gente tem o mercado subindo, subindo, subindo. Ele caiu, então por que não ele não continua subindo? Eu acho que vai subir. Vou dar uma compra nesse mercado aí. Por que não, afinal de contas? Então vambora, vou dar uma ordem nesse gráfico porque eu tô achando que vai subir. Olha só. Olha aí, ó. Eu tô ganhando 200 reais e eu fiz isso no susto. Eu entrei com 10 contratos, botei uma ordem. Sabe qual é o real problema? Quando a gente opera simplesmente no susto, no achismo, eu não sei se 170, 200 reais é realmente muito ou pouco. Será que não é melhor zerar? O que você acha que é melhor fazer? Presta sua atenção. Quando a gente entra numa operação, não pode ser simplesmente pra clicar em botão comprar e vender a turta direito. Você precisa compreender que uma operação, ela é composta de três partes. A primeira parte é onde você entra, que foi a minha compra no achismo. A segunda parte é onde você vai sair dessa operação no lucro. Ou seja, até onde vai esse movimento. E a terceira parte é onde você vai botar o teu stop. Aonde eu stopo a operação no caso de um prejuízo. Se eu começo a operar no achismo, ou seja, a primeira parte já tá capenga, como é que eu vou conseguir responder as outras duas? E é exatamente por isso que quando você entra na operação, mesmo que você bote dois contratos, um, dez, é até muito pra galera que opera assim, você fica com medo. Você fica com a emoção, a flor da pele. Você fala, poxa, eu não sei o que vai fazer. Eu não sei responder. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu achei que fosse subir, então eu entrei numa compra. Quer saber? Começou a voltar muito, hein? Olha, tá indo e voltando, indo e voltando. Ah, eu não vou ficar não. Eu não tenho emocional pra isso, vou zerar. Ganhei dez reais. Tava com cem, podia ter saído. A tua cabeça, ela começa a te sabotar a partir de agora. Se você não quis sair com cem, você saiu com dez. Você fala, pô, agora ia ser um prejuizão, começou a cair. Mas, se eu não achava que ia subir, por que que realmente não vai? O que que tá acontecendo? Eu acho que vai continuar a subir sim. Quer saber? Eu vou comprar agora. Porque se eu comprei aqui em cima e eu achei que tava subindo, eu vou comprar agora. Porque tá melhor o preço. Eu vou comprar mais barato. Ou não, quer saber? Esse Kendo aqui tá um Kendo meio pesado, ele tá começando a cair. Deixa eu ver até onde ele vai pra comprar. Não existe uma sequência lógica que você, olha aqui, esse é o pulo do gato, que você possa mapear como uma padronização de um comportamento teu pra ser replicado todos os dias. Quer saber? Eu vou comprar. Comprei. Só que agora eu já comecei a ficar com medo. Ah, eu tô ganhando cem. Eu queria ganhar cem na primeira operação, não saí. Poxa, eu vou ficar aqui, vou ficar de olho. Calma aí, ó. Cinquenta, noventa, cem, 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 cem. Aí, ganhei oitenta. Já tá bom. Fiz duas operações, arrisquei o dia. Ainda tô ganhando oitenta reais. Ainda tô no achismo. Será que vai subir? Pô, a pô não tá conseguindo subir não. Quer saber? Ele já tentou subir em cima, eu vou vender. Eu vou entrar na venda. Se você tá achando que isso aqui é uma brincadeira, tem muita gente que opera assim. Talvez a esmagadora maioria das pessoas opere assim. Ela pode não te dizer, ela pode ser teu melhor amigo, mas ela não te fala que ela opera assim. Mas eu sei que ela opera. Porque a grande maioria que opera assim me manda mensagem no direct pedindo ajuda e contando como elas operam. Olha, agora eu tô perdendo. Mas vê, aqui começa a entrar um lance de que, pô, eu sou corajoso. Eu não sei onde vou botar meu stop, eu tava achando que ia subir, eu tava entrando na compra, não subiu, eu tava ganhando pouco. Eu vou agora entrar na venda. É natural. Eu vou ficar nessa operação até ganhar alguma coisa. E aí a pessoa começa a ficar corajosa pro prejuízo e medrosa pro lucro. Não deveria ser o contrário? Ou na verdade eu não deveria nem ter isso de coragem ou de medo? Como eu te disse, vencer no mercado financeiro é você todos os dias ser capaz de replicar um comportamento que não vai ter nenhum tipo de influência do seu mental, do teu achismo, do teu medo, da tua euforia, da tua alegria, da sua tristeza. É algo quase que robótico. Aconteceu, você entra. Aconteceu, você entra. Olha, vou zerar essa operação, pelo menos no zero a zero. Eu já fiz três operações e a gente não tem nem cinco minutos. Sabe quantas vezes eu opero em três operações? É quase uma semana inteira pra eu, Leonardo Werneck, dar três operações no mercado. Sabe como é que seria a minha operação aqui? Nesse caso, a única forma de eu entrar numa operação aqui é se um, o mercado caísse, encontrasse exatamente esse valor. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, volta a um, fechamento abaixo. Então, se um dia você fizer o curso comigo, você vai entender por que eu tô contando o que. Pra mim, exatamente nesse valor, na mínima desse vermelhinho, vou botar como marco zero, é onde tá a barreira. Olha que legal que eu vou te ensinar. Eu chamo isso aqui de marco zero, que eu vou traçar agora uma linha na vertical, passando por ele. Passando por ele, pra trás eu não consigo dividir o momento de queda, ele, e pra frente o momento de alta. Não é exatamente ele um ponto de inflexão, ó, ele veio caindo, parou, passou a subir. Por isso que eu fiz aquela contagem, é uma técnica que eu desenvolvi pra justamente a gente encontrar o ponto de inflexão real de duas tendências e marcar de forma objetiva aquele valor mínimo, como o valor X, a ser, de novo, quando o mercado cair, encontrado pelo preço. E aí sim, encontrando, eu posso comprar e trabalhar com uma probabilidade alta, acima de 75% do preço repetir essa movimentação. Olha como tem um padrão aqui de comportamento, de a forma que eu quero operar. Feito isso, eu entro na compra, o meu stop fica a 60 pontos abaixo do valor da reta, o valor exatamente da mínima, e o meu objetivo de lucro é lá em cima, exatamente no momento que ele parou de subir pra começar a cair pra me dar a operação. Olha a diferença. Eu não tô trabalhando com achismo. Eu passei agora a trabalhar com a informação que eu tenho no gráfico, E olha como foi rápido eu pegar essa informação e consigo replicar esse comportamento, de novo, o pulo do gato, todos os dias. Se você começa a entender que operar na bolsa não é achismo, não é, pô, agora tá caindo de novo, eu saí daquela operação, vamos vender de novo. Por que não? Vende. Eu nem botei gain, nem botei stop. Se você faz isso toda hora, a chance de em algum momento o mercado entrar num volume absurdo e te pegar e te ferrar é grande. Será que eu acabei de falar exatamente a sua história na bolsa? Escreve aqui nos comentários se em algum momento você me viu descrevendo a tua vida na bolsa. Aí, 120, vamos zerar. É desequilibrado. Mesmo eu tendo um lucro, olha, é desequilibrado. 4 operações, quantas vezes eu sofri risco de perder muito mais do que isso, ainda mais operando com 10 contratos. E aí? Será que em algum momento eu ia errar aqui? A gente pode continuar. Isso aqui é meio que o scalper faz, né? Ele tenta adivinhar qual é a projeção dos players maiores de mercado e tenta entrar na operação. A operação não vai, ele volta e aí ele vem. Isso é um problemão. Não existe uma correlação de risco-retorno que eu acabei nem falando, mas voltando lá, olha só a correlação de risco-retorno. Eu aceito perder mais ou menos esse valor, que vai dar da minha entrada menos 60 pontos da reta para ganhar visualmente, não precisa nem a gente nem falar de valor exatamente, exatos não, ó. Visualmente, eu entro mais ou menos ali para perder lá embaixo, mas eu tento lucrar tudo isso, ó. Olha a correlação trabalhando, tentando ganhar 5, 6 vezes mais do que vou perder no campo negativo. Se você não consegue perceber a diferença do que eu estou te explicando rapidinho, de uma forma que eu opero, para uma forma sem nenhum tipo de técnica, simplesmente ao acaso, você não vai conseguir ir para frente no mercado financeiro. E é importante que você me ouça e que você não tente operar o teu dinheiro. Vamos comprar de novo, vai subir. Vamos nessa, olha. Eu acho de novo que vai subir. Por que que não? Vamos entrar na compra. Ó, 200 e 300 pontos vou gerar. 300 reais, ó, 280. Será que já está bom 280 reais por hoje? É um lucro considerável, vai. Só que uma grande parte do teu problema é a quinta operação que eu fiz para lucrar 280 reais, podendo sofrer um stop. E como eu te falei, uma única vez que a gente possa fazer isso, a gente topa. Quer saber, isso que eu estou fazendo com você aqui, é mais ou menos o que a gente vê essa turma fazendo nesses anúncios malucos que a gente encontra em Facebook e YouTube, onde a pessoa pega o telefone e compra ao acaso. Ela simplesmente comprou ao acaso. Isso não é operar na bolsa de valores. Isso não é ter uma técnica. Isso não se ensina porque tudo não é ao acaso. Agora está subindo. Pô, será que a gente compra, a gente vende? Quer saber? Acho que é melhor agora não fazer nada. Ganhar dinheiro ao acaso é igual você gastar dinheiro na rua. Não houve uma sequência de comportamento, uma estrutura de técnica que te permita entender o que está acontecendo e, como eu te falei, repetir aquele formato todos os dias. Esse é o grande segredo que eu estou tentando te passar aqui nessa nossa aula. Se você não consegue repetir todos os dias as mesmas coisas, é impossível você se tornar consistente na bolsa. Espero que isso daqui tenha te servido de lição, tenha te feito perceber que mesmo no lucro, não é assim que eu vou ganhar todos os dias. A chance de eu continuar operando, se eu quiser buscar mais e devolver o lucro e ainda perder meu dinheiro, é alta. E quem disse que amanhã eu vou acertar de novo no achismo? Quem disse? O achismo jamais vai te fazer surfar uma operação bonita como essa daí poderia ter sido se a gente tivesse uma estrutura por trás para te falar por que da compra, onde sai. Se você tem emoções da flor da pele sempre que você entra numa ordem, é a falta que está te fazendo. Uma técnica, uma estrutura de operação. Isso é sério, isso tem como consertar, mas como eu falei no início desse papo, você tem que querer. Porque eu me importo com você o suficiente para estar aqui te ensinando, para fazer um curso ensinando toda a minha técnica. Eu me importo. Mas se você quer, até o próximo vídeo. Toma cuidado do que você está fazendo por aí. E aí, está curtindo o conteúdo? Espero que sim. Você já baixou meu aplicativo? Tem tanto conteúdo exclusivo por lá? O link para download está aqui na descrição do vídeo. Ou se for mais fácil, pesquise na loja de apps do seu celular, o Geração Trader. Me segue no Instagram, viu? Todos os dias tem conteúdo novo. São dicas, testes de conhecimento, até operações acontecendo ao vivo. Eu posto por lá. Tem muito conteúdo disponível para você. Espero que você curta todos eles. Valeu!